Pessoal, escape do Trigona Bi-Ponctata, 5 litros, quero tirar essa parte aqui que apoia melhor. Caixinha 18x18, já deixei dois módulos fundidos, porque eu imagino que seja o que eu precise aqui, se precisar eu já tenho um sobreninha aqui. Hoje vai ser bem jogo rápido, as ferramentas estão todas aqui sempre, olha o disco aqui em cima. Escape do Trigona é isso, olha que mel maravilhoso, coisa linda mesmo. Então aquele cortinho básico, vou já tirar um pedaço aqui, que eu já entendi como é que está. Tentar tirar um pouco desse alimento para melhorar logo, esse aqui eu acho que não vou conseguir fazer aquele tom, não vou tombar para o lado, por quê? Porque o disco maduro está aqui na parte de cima. Vou limpar aqui um pouco, vou colocar essa lateral aqui já com um pouco de alimento. Exatamente, olha. Legal, então já é uma captura que tem um tempo, agora a oferta de alimento já é um pouco menor. Olha que legal, é uma captura já antiga, já nasceram os discos, então ela continuou subindo, porque tinha espaço, mas percebam vocês que já não é uma época que elas armazenam muito alimento. Então é o ideal transferir. Aí os colegas perguntam bem, ouviu, Mário, transfira, agora está esfriando? Transfere. Deu 25 graus mais ou menos? Transfere. Não tem por que deixar a abelha na isca. Pega um dia que está legal, 25 graus mais ou menos, transfere. Porque aí se precisar, a gente entra com suplementação, a gente entende, a gente entende como é que está a formação, que não entra com algum alimento, se precisar. Pessoal, não está legal, parece que não está rompendo o alimento, talvez até consiga, consiga deixar tudo aqui para ela. Aqui embaixo já está livre, não tem nada de alimento, se não romper muito o samburá aqui, eu já troco tudo lá do jeito que está. Já está ressecado, a madeira aqui está sofrendo com termorregulação, então eu colocando na caixa, com certeza, olha que maravilha, nada de alimento proteico exposto, então é só colocar do jeito que está aqui dentro da caixa, vou conseguir encaixar até em um canto aqui para acomodar bem, olha que perfeição. Agora eu sirvo um pouquinho de cera mista, vou conseguir até trazer um pouco dessa cera aqui mesmo para, olha que cera ressecada, então é uma abelha que com certeza está sofrendo com termorregulação. A gente coloca na caixa, que tem alimento proteico aqui, olha. Se eu conseguir tirar sem romper, eu já levo tudo para ela. Aí os colegas perguntam, pô, não tem florídio? Tem muito florídio. Quem me acompanha no canal aí, fica até assustado com a quantidade de florídio que tem aqui. Olha que espetáculo, bastante mel, meio samburá rompido, com cera muito seca, passando a hora de transferir. Aqui vai ficar show, exatamente como estava a isca. Olha que espetáculo, acomodou o ninho, aqui tem uma regulação, mas isso é maravilhoso, essa abelha vai evoluir muito rápido. E ela estava sofrendo na isca já, hein, pessoal. Nessa época já esfria bastante. Faz isso, pessoal, uma transferência de tubuna, uma abelhinha também excelente, um melzinho excelente. Ah, eu tenho a roupa aqui para já degustar um pouquinho desse mel. Sabe que ainda tem, olha aqui, um pouco de samburá aqui. Então esse aqui eu nem vou colocar, porque rompeu aqui em cima, rompeu aqui. Então esse aqui eu vou preservar, depois eu trago para cá, se for o caso, envolvido com cera. Mas isso, pessoal, uma transferência bem feita. Compartilhe esses vídeos, passe o maior número de amigos possíveis. Dê um joinha aí, se inscreve no canal. Realmente o conteúdo merece que vocês compartilhem. Compartilhe e logo logo faz manejo. Até o próximo.